Olá, meus amigos e minhas amigas de Juazeiro. Estou aqui com o Andrei da Caixa. Acabamos de ter uma conversa importante e eu queria passar um pouco dessa conversa para vocês, mas antes disso, queria dizer que durante meses, mais de um ano, percorremos Juazeiro, colocamos o nosso nome à disposição como pré-candidato. As coisas não se evoluíram, a gente não conseguiu aglutinar as forças suficientes e também o meu partido dependia de um apoio e uma anuência da federação. Nós não conseguimos esse consenso na federação. Então, em nome de Juazeiro, em nome do seu povo, pela coragem, pela história, pelo desprendimento que sempre tive em nome da unidade, quero declarar o meu apoio a Andrei da Caixa. Então, você Andrei, muito boa impressão e a certeza de que será um grande gestor. Por tudo que a gente já conversou nesses meses, por tudo que a gente já trocou de ideias do nosso programa, do seu programa, nós vamos juntar esses programas, nós vamos juntar essas ideias, vamos buscar mais pessoas, sei que temos conversado com diversas lideranças políticas e nós vamos trabalhar para que essas forças, as forças do governo progressista de Lula, de Jerônimo, as forças progressistas de Juazeiro possam também estar juntos aqui nesse projeto. Eu venho me desprender de todo o meu coração, venho abrir mão da nossa candidatura para que esse nome da unidade seja você. Espero que as outras forças possam entender isso também, em nome de Juazeiro, em nome do seu progresso, em nome do seu futuro, eu declaro aqui o meu apoio a você, Andrei. Siga em frente, vamos juntos e podem contar comigo. Pessoal, eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento a Zó. Obrigado, Zó, por esse gesto grandioso que você está fazendo, por amor a Juazeiro. O que Zó está fazendo hoje é um gesto de amor a Juazeiro e a busca da unidade, a busca da unidade do campo de Jerônimo e de Lula, a busca da unidade de salvar Juazeiro e resgatar Juazeiro desse retrocesso. Hoje, nós juntamos dois projetos. O movimento por Juazeiro juntou muitas ideias. Eu tive a oportunidade de ver muitas ideias. O movimento Renova Juazeiro também tem muitas ideias. E juntos, vamos buscar, Zó, envolver toda a comunidade juazeirense para que a gente possa resgatar Juazeiro, colocar Juazeiro de volta no centro dos grandes debates. Conto com vocês que estão aí. Obrigado, Zó. Vem você também, vem pra cá. Vamos juntos. Vamos juntos. Um grande abraço.